Livro Aumente o poder do seu subconsciente para vencer o medo e a ansiedade Autor Dr. Joseph Murphy Capítulo 7 Por que aconteceu comigo? Os demais capítulos se encontram na playlist do canal. Deixe o seu like, envie para alguma amiga e se você gosta de assuntos de autoconhecimento e meditação, siga o canal. Seja bem-vinda e uma excelente leitura. Quando a vida não é a que foi planejada, quando o infortúnio acontece, quando alguém não recebe as cartas que gostaria de jogar, ouvimos frequentemente a queixa. Por que isso aconteceu comigo? Não existe uma resposta fácil para ela. Para o ser humano aceitar as provas e atribulações da vida, é preciso pensar os pensamentos de Deus, pensar de uma maneira nova, pensar nas verdades divinas e nos eternos princípios da vida. A sua mente também tem seus princípios, princípio de harmonia e não de discórdia, princípio de beleza e não de feiura, princípio de alegria e não de tristeza, princípio de amor e não de ódio, princípio de plenitude e perfeição e não de doença. Se, por exemplo, houvesse um princípio de enfermidade, ninguém no mundo jamais seria curado, de modo a voltar a uma vida normal. Muitas pessoas não pensam, aliás, milhões de pessoas não pensam, elas acreditam que pensam. O verdadeiro ato de pensar, falando de coisas construtivas, é completamente livre do medo, porque o medo é baseado na crença de que as exterioridades são causativas, quando na verdade elas são um efeito e não a causa. Portanto, você deve se lembrar de que se não pensarmos para nós, mesmos, alguém o fará por nós. Se você não escolhe seu próprio estado de espírito, quem se encarregará dessa escolha? Os jornais diários? Os noticiários de rádio e televisão? A mente da massa? Todos nós estamos imersos na mente da massa, o grande oceano psíquico, que nos mantém em comunicação telepática uns com os outros, de maneira que todos os seres humanos são extensões de nós mesmos. Portanto, se você não se empenhar em pensar de maneira construtiva, harmoniosa e pacífica, a mente mundial, a mente da massa pensará por você. A mente da massa acredita em tragédias, infelicidades, doenças e acidentes, tem prazer em pensar em ódio, assassinatos e em todas as espécies de crime. Você gostaria de ter esses tipos de pensamento no seu interior? Isso é o que acontece se você não se encarrega dos seus próprios pensamentos. As vibrações negativas ou os pensamentos da mente da massa são absorvidos por você, que atuam como se fosse uma esponja e atingem um ponto de tal dessaturação que acabam se precipitando sob a forma de acidentes, infortúnios, doenças e epidemias. Tragédias acontecem diariamente. Em algum lugar estão ocorrendo explosões em minas, acidentes de avião, descarrilamento de trens, imundações e etc. E esses acontecimentos não são castigos para os maus. Para evitarmos as vibrações negativas, precisamos estar sempre em dia com nossas preces, Enchendo constantemente a mente com o amor e as verdades de Deus, que expulsam dela tudo o que é diferente do divino. A Bíblia ensina, tudo o que o homem semeia, ele se fará. Isso significa que se plantarmos pensamentos de paz, harmonia, saúde, beleza e prosperidade, teremos uma colheita de coisas boas. E se semearmos pensamentos de doença, tristeza, carência, lutas e de limitação, não conseguiremos colher coisas diferentes dessas. Devemos nos lembrar constantemente de que nossa mente subconsciente é como o solo fértil que fará germinar e crescer qualquer tipo de semente que plantarmos nela. Semeamos pensamentos quando acreditamos sinceramente neles, porque qualquer ideia que sua mente racional aceite e acredite como sendo verdade, falso ou verdadeira de fato, é gravado no subconsciente, que fará com que ela se materialize em sua vida. O verdadeiro ato de pensar é completamente livre de medo, preocupação e ansiedade, porque você age a partir do centro divino que existe em seu interior. Quando seus pensamentos são pensamentos de Deus, o poder divino ativa essas ideias boas e construtivas. Muitas pessoas não se preocupam em orar e recebem o que a vida manda, como afirmam erroneamente porque aceitam o que a soma das mentes de todos os seres humanos ou a mente da massa transmite-lhes. Não se dão ao trabalho de limpar sua mente e ninguém tem capacidade de fazer isso por eles. O que acontece com uma casa quando seu morador se afasta por alguns meses e não cuida dela? Poeira, mofo, ratos, pulgas e baratas tomam conta do ambiente. A tinta das paredes começam a descascar. Tudo de errado acontece com ela, porque ninguém reside ali, ninguém vive ali. Devemos higienizar a mente da mesma maneira que limpamos nosso corpo e nossa casa. Essa faxina precisa ser feita regularmente, de modo a abrirmos lugar para os pensamentos bons e construtivos. Um capelão que trabalha em hospital no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, contou que é comum ouvir pacientes se lamentarem, dizendo que não compreendem porque adoeceram ou se acidentaram, apesar de frequentarem regularmente suas igrejas, fazerem caridade e tratarem seu próximo com gentileza e bondade. Por que isso aconteceu comigo? Por que Deus está me castigando? Ora, a lei da vida é a lei da crença em que você acredita. Acreditar e aceitar algo como verdade é sentir que está vivo por algum motivo. Devemos acreditar na bondade de Deus em qualquer circunstância e viver na alegre expectativa de que receberemos o que for melhor para nós. Devemos crer na orientação de Deus, na sua harmonia e no seu poder curativo, para nos tornarmos íntegros, puros, relaxados e perfeitos. Aquele Senhor relatou que, em muitos casos, orava com os pacientes para ajudá-los a mudar suas crenças, incentivando-os a entender que eram pessoas espirituais e que, modificando sua maneira de pensar, modificariam seu organismo. Seria de extrema importância pararem de conceder poder às doenças no seu pensamento. Para isso, escreveu uma pequena prece para eles, instruindo-os a lê-la sempre que pudessem, prestando muita atenção às palavras para entenderem com nitidez o que estavam fazendo e por que eu fazia. A infinita presença curadora está fluindo através de mim, com harmonia, saúde, paz, plenitude e perfeição. O amor curador de Deus habita cada célula do meu ser, por isso estou me transformando em uma pessoa relaxada, tranquila, pura e perfeita. Como resultado desse exercício mental, muitos pacientes se recuperaram quase por milagre. A lei da vida é a lei da crença, a lei de Deus é perfeita. Ninguém pode pensar uma coisa e produzir outra. Os problemas de qualquer tipo que aflingem o ser humano são o sistema de alarme da natureza, que nos avisa que estamos pensando na direção errada. Nada, senão a mudança do pensamento, pode nos libertar. A lei de causa e efeito está em constante atuação e nada acontece ao ser humano sem sua participação e seu consentimento mental. Entretanto, não é preciso pensar em um acidente para que ele aconteça. Quantas vezes você já viu um veículo descer por uma rua em disparada, atravessar faróis vermelhos e ir de uma pista para outra, como se o motorista estivesse embriagado. Essa pessoa com certeza não estava pensando em um acidente, mas havia uma mente atrás do volante, talvez perturbada, cheia de emoções disparadas. A agência governamental estadunidense, responsável pela segurança no trabalho, investigou as causas de acidentes em indústrias e preocupou-se principalmente com as empresas nas quais os acidentes ocorriam com mais frequência. Além dos estudos feitos pelo Departamento de Engenharia, que examinou as instalações em busca de causas físicas, uma equipe de técnicos em segurança, com treinamento em psicologia, entrevistou todos os trabalhadores e não apenas os feridos. É comum descobrirem que por trás dos acidentes havia pessoas emocionalmente instáveis, como chefes e supervisores exigentes e dominadores, criando um ambiente de raiva, ressentimento e pensamentos negativos, que acabava por resultar em falta de atenção e de cuidado. Os infortúnios, acidentes e tragédias são sinais de distúrbios emocionais e mentais que se concretizaram. Devemos treinar nossa mente para pensar de uma nova maneira, voltando-nos para Deus e alinhar nossos pensamentos e imagens mentais com o amor, a verdade e a beleza. Assim agindo, tornamos-nos canais para o divino. Aquiete sua mente várias vezes ao dia e afirme calmamente, com certeza e serenidade. Deus flui dentro de mim como harmonia, saúde, paz, alegria, plenitude e perfeição. Deus conversa comigo no meu interior. Sua presença me protege, criando um verdadeiro manto encantado, que impede a entrada de qualquer mal. A sabedoria divina me orienta em todos os caminhos e a divinação correta prevalece. Minha estrada de vida é sempre reta e pacífica. Estou constantemente vestido com a couraça criada pelo amor de Deus e dentro do círculo sagrado de sua eterna proteção. Ao refletir sobre essas verdades, você estabelece modelos de ordem divina em seu subconsciente e eles se expressarão na tela do espaço e se materializarão em sua vida. É importante saber como funciona nosso eu subjetivo. Um dos corolários da grande lei da sugestão é Tudo que sugerimos aos outros, estamos sugerindo a nós mesmos. Isso acontece porque você é o único pensador que existe em sua mente e tudo que deseja para os outros é primeiramente criado em seu subconsciente e fica em você. Sim, você está sempre sobre a lei do seu próprio pensamento. Em outras palavras, jamais deseje o mal para qualquer pessoa do universo. Abençoe mesmo os que o magoaram. Irradie amor, paz e boa vontade a todos. Jamais julgue porque estará julgando você mesmo. Muitos indivíduos têm doenças, sofrem acidentes e infortúnios porque não pensam de maneira construtiva, permitindo que a mente da massa ou da mediocridade os governe. Eles não são pessoas más, mas recusam-se a pensar por si mesmos, não oram e não tentam neutralizar os pensamentos que vêm de fora. Com isso, recebem tantas informações que sua consciência atinge um ponto de saturação e a massa de pensamentos negativos se precipita sob a forma de acidentes, doenças súbitas, como infarto ou derrame, e calamidades e tragédias, como terremotos ou inundações. A verdade é que a grande maioria dos seres humanos não pensa, ela pensa que pensa. Você está pensando quando consegue diferenciar entre o que é falso e o que é verdadeiro? Pensar é escolher, é usufruir nossa capacidade humana de dizer sim ou não. Ao longo do dia, pergunta-se muitas vezes, estou pensando de maneira construtiva, harmoniosa e pacífica? Lembre-se de que você é o que pensa o dia inteiro, porque colhemos o que semeamos em nosso subconsciente. Você está pensando quando sabe que existe uma infinita inteligência, que reage às suas ideias e imagens mentais, e que seja qual for o problema, enquanto você contempla uma solução divina e um final feliz, ela já está lhe respondendo e lhe revelando o plano perfeito que lhe permitirá atingir seu objetivo. Já falei sobre o que acontece com uma residência, que fica fechada e esquecida por um bom período de tempo. Sua mente é uma casa, e ela precisa ser constantemente arejada e iluminada pela oração. Habitue-se a ler todas as manhãs e todas as noites dos Salmos 91, 23, 37, 46 e o primeiro, que trazem as verdades maravilhosas de Deus e promovem uma limpeza expulsando as ideias negativas e as impressões de outras pessoas que você captou enquanto entrava em contato com elas. Muitas pessoas vêm me consultar pedindo orientação para lidar com problemas de saúde. Algumas estão com enfermidades graves, outras têm males triviais. Em ambos os casos, eu deixo explícito que não sou médico nem curandeiro e insisto que procurem auxílio profissional. Entretanto, às vezes descubro que o verdadeiro problema não é médico, mas espiritual. Um dos casos mais marcantes com que deparei foi o de uma mulher que há anos sofriu uma série de doenças. Depois de fazer um relato abreviado dos seus males, ela afirmou Foi Deus que quis assim, sou uma pecadora e Ele está me castigando. Ela prosseguiu contando que havia algum tempo fora se consultar com um hipnotizador que captava os acontecimentos de vidas passadas e que Ele atribuiu suas enfermidades aos acontecimentos de uma existência anterior, na qual fora uma pessoa má que prejudicara e matara muita gente. Como não havia sido castigada nessa outra encarnação, agora estava pagando pelos pecados do passado. Um monte de bobagens, é óbvio, que só serviu para piorar a situação. Eu lhe expliquei que Deus, o único poder, é um Deus de amor e não quer o mal para seus filhos. Entretanto, se alguém crer que está sendo castigado por ele, receberá o resultado dessa crença, colherá as sementes que plantou. Na realidade, porém, essa criatura está punindo a si própria. Essa senhora estava procurando desculpas e justificativas para seu sofrimento e olhava para fora de si mesma, porque não tinha sido ensinada a se conscientizar de que a fonte da doença estava na sua mente mais profunda, pois o corpo só expressa o que está moldado no subconsciente. Pedi-lhe para se interiorizar e procurar descobrir se havia algo em seu passado que lhe tivesse causado um profundo sentimento de culpa. Depois de pensar por alguns minutos, ela me confessou que tiveram caso com um homem casado, algo que ia contra todos os seus princípios e que a havia fazia imaginar que iria ter de pagar por esse erro. A culpa gera medo e apreensão e com o medo vem o castigo. A culpa é a maldição das maldições, talvez a mais destrutiva de todas as emoções, e por ser destrutiva, não encontra uma válvula de escape construtiva. Essas emoções se enroscam no subconsciente e se materializam como enfermidades de todos os tipos. Sim, era esse remorso não resolvido o ferimento psíquico que causava suas doenças. Eu, então, a ajudei a se conscientizar de que não era Deus, mas ela mesma que estava punindo por meio dos seus pensamentos. Minha explicação foi a cura. Eu lhe dei uma pequena prece que ela deveria ler por 20 minutos, várias vezes por dia, e logo ela se perdoou do seu grave pecado e voltou a ter uma vida plena, saudável e produtiva. Ela repetia constante e regularmente. O amor curativo de Deus satura minha alma e eu me perdoo por abrigar pensamentos negativos e destrutivos em meu coração. O amor curativo de Deus satura minha alma e eu me perdoo por abrigar pensamentos negativos e destrutivos em meu coração. Não existe sofrimento pior do que o causado por uma consciência culpada e certamente nenhum é tão destrutivo. Quando essa mulher deixou de se condenar e começou a afirmar que a presença curadora de Deus estava ocupando cada célula do seu organismo, suas doenças desapareceram. Por isso, quando você orar, perdoe, mas perdoe primeiramente a você mesmo, porque ninguém pode dar o que não tem. Quando essa senhora decidiu se perdoar, o amor curativo de Deus a fez recuperar a saúde. Antigamente, pensamentos e sentimentos eram atribuídos ao coração, mas hoje sabemos que eles vêm da mente subconsciente. Toda ideia sentida como verdade penetra no subconsciente e são suas hipóteses, crenças e convicções subconscientes que controlam todas as suas ações. As crenças subconscientes impelem, impulsionam e compelem e seus pensamentos e sentimentos criam seu destino. Não importa por quanto tempo você esteve usando sua mente de maneira negativa e destrutiva, no instante em que o fizer da maneira certa, os resultados corretos começarão a aparecer. Esqueça. O passado, avance para ganhar seu prêmio que naturalmente é saúde, felicidade, paz de espírito, alegria e todas as boas coisas da vida. Se você pensa no bem, o bem virá. Pense no mal e o mal virá. No instante em que você entroniza em sua mente as ideias dignas do Todo-Poderoso e as verdades eternas, seu coração torna-se o cálice que recebe o amor de Deus. E coração e cérebro se unem em uma harmonia divina. Então, todos os seus caminhos serão planos e pacíficos. Nada acontece por acaso. Vivemos em um universo de lei e ordem e, portanto, tudo acontece de acordo com a lei de causa e efeito. Existe uma causa por trás de cada acontecimento. Como não vemos essa causa, atribuímos o acontecimento a acaso, coincidência ou acidente. Charles R temia estar perdendo a visão e foi consultar um oftalmologista que lhe garantiu que não havia uma causa física para seu problema e que ele não apresentava nenhum sintoma de algo que poderia resultar em cegueira. Exames mais especializados mostraram que não havia nenhum indício físico de cegueira incipiente, mas Charles garantia que sua visão diminuía progressivamente. Ele veio me procurar e tivemos várias conversas. Em todas elas, ele se queixou da sogra que morava em sua casa e parecia ser uma pessoa particularmente difícil. Em uma ocasião, exclamou com veemência. Não aguento mais ver essa mulher na minha frente. Ficou nítido que Charles estava cheio de raiva, reprimida e seu corpo emocional que não suportava mais tanta tensão, escolheu os olhos como válvula de escape. Quando lhe expliquei o que havia detectado, ele se mostrou surpreso ao saber que emoções negativas persistentes se introduzem na mente subconsciente e chegam a criar um sintoma físico e que por serem negativas determinam uma saída negativa. Atualmente, médicos e outros profissionais da saúde sabem que fatores psíquicos têm um papel de destaque em todos os tipos de doença. Aceitam que a doença é a falta de paz, equilíbrio e serenidade e que é impossível uma mente saudável conviver com o corpo enfermo. Nada acontece no organismo se não houver um equivalente mental no subconsciente. No caso de Charles, as reações emocionais estavam fazendo os músculos involuntários do globo ocular se contrair de maneira se contrair de maneira desencontrada, modificando a forma do olho e, por consequência, os raios luminosos não atingiam a retina da maneira correta. Uma pesquisa cuidadosa dos aspectos mentais e emocionais envolvidos em um determinado problema e não apenas a simples focalização da enfermidade pode revelar o fator emocional básico, o motivo que está fazendo o subconsciente escolher um órgão como o bode expiatório. Charles repetidamente dava ordens negativas ao seu subconsciente que eram gravadas com a emoção profunda da raiva. Odeio até olhar para aquela mulher. Não suporto mais vê-la na minha frente. Eu lhe expliquei que sua mente estava aceitando essas instruções no sentido literal, pois ela não julga ou contesta as instruções vindas da mente racional. e por isso estava causando a perda da visão. Então ele e a mulher concordaram que seria melhor para todos se a sogra fosse morar em outro lugar. Providenciaram sua mudança para uma boa casa de repouso em um bairro próximo de sua casa. Entretanto, a simples mudança não resolveria o problema por completo. Charles teria de eliminar da sua mente o ódio pela sogra. Instruiu-o a orar por ela, entregando-a a Deus e desejando que recebesse todas as bênçãos do céu. Dei-lhe uma prece muito simples. Entrego minha sogra dizendo seu nome a Deus com todo o meu coração. Eu irradio amor, paz e boa vontade para ela e desejo que receba todas as bênçãos do céu. Estou sendo sincero, declaro que desejo ver meus pensamentos realizados e sei que a luz de Deus a iluminará em todos os seus caminhos. Como de hábito, pedi que repetisse essas afirmações várias vezes ao dia e expliquei que no dia em que conseguisse ver a sogra em sua mente sem sentir nenhuma pontada de raiva ou irritação, saberia que já havia perdoado e aceitado a mulher. Sua visão foi melhorando pouco a pouco e algum tempo depois estava totalmente restaurada. Ninguém pode fugir ou se desviar da lei da mente. Você transforma em realidade aquilo em que acredita. Muitas vezes a carência é resultado de ignorância, indiferença e apatia. É comum que as pessoas atribuam seus males ao frio ou calor, à poluição, a alimentos, a entidades malignas e etc. Séculos atrás, quando foram estabelecidas as linhas de navegação de longa distância, os marinheiros dos veleiros eram vítimas de escorbuto, causado pela ausência de vitaminas na alimentação, mas atribuíam à doença a ingestão de carne salgada e bolacha de má qualidade. Certo dia, um cientista instruiu a marinha a adicionar limões e outras frutas cítricas, ricas em vitamina C, a comida servida habitualmente nos navios. O mal foi sanado. Esse foi um caso explícito de ignorância e indiferença que criou um verdadeiro vácuo na mente, porque todos os países em que aportavam durante essas viagens tinham uma abundância de laranjas, maçãs, limãos e limas, mas as frutas frescas não eram embarcadas por causa da tradição que mandava que os marinheiros comessem carnes, peixes salgados e pão grosseiro. A maioria de nós não duvida de um vírus invisível possa causar doenças, mas nem sempre acreditamos na invisível presença e no invisível poder chamado Deus que nos criou, como criou tudo o que existe neste planeta. Ninguém como ele conhece nosso organismo e as leis que o regem. Todavia, poluímos o ar com ideias estranhas e doutrinas falsas. Por exemplo, se acreditarmos firmemente que ficar perto de um ventilador ligado resulta em um resfriado ou torcicólogo, é o que nos acontecerá. Ora, milhões de pessoas ficam próximas de ventiladores no mundo inteiro e elas não pegam um resfriado nem ganham um torcicólogo por agir dessa maneira. Milhões de pessoas molham os pés e não ficam com gripe. Milhões saem à noite e não adoecem por causa do sereno. Talvez fosse costume de sua mãe dizer que se você tomasse água gelada ficaria com dor de garganta, mas tenho certeza absoluta de que a água gelada jamais disse que lhe daria uma dor de garganta. Portanto, o ventilador é inofensivo e a água gelada também. Você deve ter fé na presença do espírito invisível que flui pelo seu organismo como saúde, paz e harmonia. E como esse espírito é Deus e Deus não adoece, você também não adoecerá. Diz a Bíblia, em verdade sois deuses porque todos vós sois filhos do Altíssimo. Acredite nisso, acredite que você é um filho do Deus vivo e sua realidade será plena de saúde. Na Bíblia, o diabo é sinônimo de ignorância e de falta de compreensão das leis da natureza e significa um falso conceito de Deus, da vida e do universo, um conceito distorcido do Deus de amor. Não existe nenhum ser com chifres, patas e rabo de animal. Essa imagem mental vem da nossa imaginação distorcida porque como ser humano não quer admitir que o mal esteja dentro dele, que é o responsável pelo que faz de errado, inventa uma causa externa, uma criatura, nesse caso, a quem possa culpar pelos seus infortúnios. Muitas pessoas, além de atribuírem seus males às mudanças de clima, ao vento, à chuva, acreditam que podem ser afetadas pelo ocultismo ou por voodoo. Alguém fez um trabalho para eu adoecer, que encheu-se totalmente. Nenhuma pessoa tem poder maior do que o seu porque Deus está em você e se Ele é por você, quem poderá ser contra você? Deus é onipresente, o que significa que Ele está presente em todos os cantos deste mundo, inclusive dentro de você. Se não fosse assim, a palavra onipresente não se aplicaria a Ele. Conscientize-se, portanto, de que o Todo-Poderoso está sempre orientando e que existe um modo correto de agir em sua vida. Leia constantemente o Salmo 91, ver capítulo 6. Medite sobre Ele e você entenderá que habita o esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente e dirá Ele é meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza e nele confiarei. A falsa ideia de uma personificação do mal é chamada de diabo, satã, maligno e etc. Mas os demônios que realmente nos perseguem são inimizade, contendas e ódio. Diabos criados por nós mesmos que chegam a levar algumas pessoas à loucura, o que não é de admirar, pois isso equivale a deixar bandidos tomarem conta da sua mente. Quem não acredita em um Deus de amor dá espaço para a criação de um diabo interior, a fonte de dores, enfermidades e infortúnios. Deus, o Espírito vivo todo poderoso não julga nem castiga. O bem e o mal são movimentos da própria mente. Nada mais equivocado do que crer que Deus deseja nos castigar e que podemos ser tentados por um demônio. Nosso estado de conscientização ou modo como pensamos, acreditamos e sentimos sempre termina por se manifestar e não existe outra forma para e não existe outra causa para os acontecimentos que vivemos neste mundo. Homens, mulheres e crianças estão constantemente demonstrando qual é o seu estado de espírito, suas atitudes mentais, convicções e crenças. Todavia, devemos nos lembrar de que a maioria das pessoas não disciplina nem tenta controlar ou dirigir o pensamento e as imagens mentais para canais dignos de Deus, o que deixa suas mentes abertas para a mente irracional da massa que é cheia de medo, ódio, inveja, ciúme e todos os tipos de acontecimentos negativos. Uma vez, contaram-me a história de um homem que tinha sido despedido do emprego por um chefe mesquinho e cruel e que por isso resolveu matá-lo. Passou a se esconder em um barracão que ficava perto da fábrica, esperando o momento adequado para atirar no sujeito. Na terceira manhã da tocaia, enquanto se movimentava pé, antes, pé no barracão, tropeçou na própria espingarda e uma bala atravessou seu coração, matando-o na hora. As pessoas podem chamar esse acontecimento de acidente, mas não é bem assim. O homem estava pensando em homicídio, tinha o homicídio em seu coração. Ensinaram-nos que nós, dez mandamentos, estava escrito não matarás e essa é uma crença errônea que se deve a um antigo erro de graduação da ordem original que seria não cometerás homicídio ou não cometerás assassinato, o que deixa implícito que por trás do ato haveria uma intenção. Quem odeia, guarda rancor ou hostilidade está assassinando o amor, a paz, a harmonia, o discernimento e tudo que é bom. Se esse ódio é continuamente alimentados, esses maus sentimentos atingem um ponto de saturação no subconsciente até se precipitarem sob a forma de um câncer, uma bala disparada, um acidente de trânsito fatal e infortunios similares. Não existem acidentes, porque atrás de um trem, bicicleta, automóvel ou arma há uma mente, um estado de espírito, um sentimento. Uma arma nada mais é do que um pedaço de metal moldado de uma determinada forma que em si é inofensivo. É a mente que está por trás dela que carrega a bala e dispara contra alguém. Pode-se assassinar com uma pedra, com veneno, com um pedaço de pau e com milhares de outros objetos, mas eles em si são inofensivos. Os responsáveis por tudo que acontece são seus pensamentos e suas emoções. A causa do seu destino é a união entre sua mente racional e sua mente subconsciente. Quando elas concordam com alguma coisa, esta acontece porque qualquer ideia sentida como verdade e carregada de emoção tem de ser concretizada. O responsável por tudo é seu estado de conscientização, seu próprio poder criador e nenhuma experiência acontece em sua vida se ela não encontrar uma afinidade em sua mente. Sentimentos opostos se repelem, harmonia e discórdia não conseguem coabitar. Portanto, se você acredita que está vestindo a couraça de Deus, que está completamente envolvido pelo poder de Deus e harmonizado pela sua força protetora, jamais se encontrará dentro de um trem desgovernado, um avião que está a ponto de cair ou perto de um lugar onde um terrorista colocou uma bomba. Se você caminha e conversa com Deus e acredita que está sob sua constante proteção e orientação, não se envolverá em acidentes porque a discórdia e a harmonia não pode coexistir. Seria ingênuo imaginar que a simples mudança das crenças de negativas para positivas poderia curar todas as doenças e problemas físicos, porque existem causas físicas e orgânicas para muitas enfermidades e defeitos. Entretanto, mesmo quando existe uma causa física, o pensamento positivo tem uma influência benéfica no sistema imunológico, de modo a facilitar o combate do mal pelo próprio organismo. Há, porém, uma porção significativa de males de origem psicossomática e são esses que a simples modificação no modo de pensar pode reverter. Conheço inúmeros casos de cura em muitos países e épocas e tive o prazer de ajudar muitas pessoas, instruindo-as a fazer preces e meditações para ajudá-las a programar seu subconsciente para recuperarem a saúde. A culpa, a preocupação e o medo são os equivalentes psicossomáticos de vírus e bactérias. A substituição por pensamentos desse tipo, por pensamentos de crença, fé e confiança acelera a cura. Atualmente, a ciência médica reconhece que males como insônia, alergias, enxaquecas, distúrbios digestivos e depressão têm fundo psicossomático e, em certos casos, as causas mentais podem estar por trás de doenças importantes, como tumores, paralisia, úlceras, doenças cardíacas e colapsos nervosos. Quando adoecemos, tendemos a pôr a culpa em outras pessoas que não nos que não nós mesmos dizendo fui amaldiçoado por fulano ou alguém fez um trabalho para eu sofrer. No nosso histórico familiar com isso é genético, somos gente de saúde frágil em fatores ambientais como em o que acaba comigo é a poluição. Essa cidade é muito úmida ou atribuímos nossos males a uma retribuição divina com Deus está me castigando. Como eu já disse tantas vezes, a verdadeira causa está dentro de você. Você e só você tem controle sobre seus pensamentos. Outros fatores podem influenciá-lo, mas ninguém mais pode tomar a decisão sobre o que vai ser feito pela sua mente racional e penetrar no seu subconsciente. Devemos parar de culpar os outros ou as coisas que nos cercam e sempre procurar a causa em nosso interior. Devemos acreditar em Deus, na bondade de Deus, no amor de Deus e na orientação de Deus e assim descobriremos que nossos caminhos serão agradáveis e pacíficos porque são nossas crenças materializadas. Muitas pessoas me perguntam sobre as crianças que morrem em acidentes dizendo que como não sabem orar não tem como se precaver dos perigos. Ora, as crianças dependem dos pais, dos que cuidam delas. Deus deu o amor maternal ou paternal a todas as criaturas. O amor de Deus habita o interior dos pais e é sua missão fazer seus filhos crescerem na imagem e semelhança da divina presença. A criança não pode discernir nem raciocinar e cabe aos pais moldarem sua conscientização. Sua formação depende da natureza do lar onde é criada. Pais e mães têm a presença divina em seu interior para poderem conduzir seus filhos através das trevas e vicissitudes da vida ensinando-lhes que são o templo de Deus que o amor divino flui através delas em beleza transcendente e que ele cuida delas em todos os instantes de sua existência. Crianças educadas segundo a crença de que Deus é seu amor sua bondade crescem fortes e equilibradas tornando-se pessoas seguras que têm certeza de que Deus as protege e as orienta em todos os aspectos de sua vida. Resumo do capítulo quando seus pensamentos estão completamente livres de medo e preocupação você está pensando a partir do centro divino que existe em seu interior e Deus caminha com você fala e age por seu intermédio portanto suas palavras expressam sabedoria verdade e beleza expressam harmonia saúde e paz pense sempre a partir do centro divino. se você não se empenha em pensar de maneira pacífica harmoniosa e construtiva a mente da massa pensará por você e ela acredita em tragédias infortúnios doenças acidentes ódio crueldade etc se você não se responsabiliza pelos seus pensamentos as vibrações negativas da massa se acumularão sobre a sua mente que ao atingir um ponto de saturação precipita essas vibrações em forma de doenças e acidentes a lei da vida é a lei da crença quem teme a doença está a atraindo para si quem pensa em saúde será sádio a lei de Deus é perfeita ninguém pode pensar uma coisa e produzir outra os problemas que enfrentamos são sinais do sistema de alarme da natureza nos avisando que estamos pensando na direção errada nada senão uma modificação no modo de pensar pode nos libertar não há pior sofrimento do que uma consciência pesada e com certeza nada é tão destrutivo pare de se condenar e comece a aceitar que a infinita presença curadora impregna todo o seu ser e que Deus habita cada célula do seu organismo você recebe de acordo com suas crenças e uma crença é um pensamento não existem poderes externos ou entidades malignas que tentam prejudicá-lo só Deus tem poder e o poder de Deus vive em seu interior se Deus é por você quem será contra você a culpa o medo e a preocupação são os equivalentes psicosomáticos de vírus e bactérias substituindo pensamentos de culpa medo e preocupação por pensamentos de fé confiança e crença no todo poderoso a cura se acelera fim do capítulo deixe seu like envie para alguma amiga e se você gosta de assuntos de autoconhecimento e meditação siga o canal e deixe nos comentários o que fez sentido para você o que você aprendeu neste capítulo valorize o trabalho do autor compre o livro físico e se você gosta de assuntos de saúde mental me siga no instagram daianemoura.terapeuta ela tem bastante conteúdo já publicados e se você deseja se autoconhecer olhar para o seu interior entender quais são os medos as preocupações o que está te causando ansiedade eu sou terapeuta sistêmica coach de emagrecimento consteladora familiar e teta healer e eu posso te ajudar no seu processo eu sou formada com a Cristina Cairo em linguagem do corpo em que nós estudamos as relações das doenças com as emoções pensamentos e sentimentos negativos que a gente armazena no nosso interior e se você tem alguma doença que você percebe que é de fundo emocional olhe para isso curte de você se liberte dessas prisões que você vem aprisionando essas emoções que talvez você venha aprisionando dentro do seu interior como forma de se castigar de se punir escolha cuidar da pessoa da pessoa mais importante que é você mesma agende o seu atendimento online me envie uma mensagem no whatsapp e juntas podemos olhar para o seu interior acolher a sua criança interna entender o que ela vem guardando de traumas as dores medos dentro de si e liberá-las porque muitas vezes o que ela viu ouviu e sentiu no ambiente em que ela foi criada na relação com o pai com a mãe ainda está reverberando dentro de você e muitas vezes acaba acontecendo as doenças devido às emoções não trabalhadas não liberadas porque é importante liberar emoções pensamentos e sentimentos negativos de dentro de si para que você possa vibrar no amor na alegria na fé no contentamento no entusiasmo na paz interior e através da constelação familiar também nós temos a oportunidade de entender o que talvez está causando a doença que está vindo dos nossos antepassados porque muitas vezes quando acontece lá atrás alguma dor muito profunda algum assassinato muitas vezes continua reverberando na gente nos dias de hoje por isso é importante você entender o que talvez você vem carregando dentro de você de emaranhamentos sistêmicos dos seus antepassados e olhar para isso se permitindo se libertar desses padrões seja aquela que escolhe libertar o seu sistema familiar das dores dos traumas dos sofrimentos dos seus antepassados quando você se liberta você permite que as próximas gerações também se libertem reprograme a sua mente limpe a sua mente de crenças limitantes e substitua para querências mais positivas e fortalecedoras eleve a sua autoestima amor próprio autoconfiança tenha mais alta aceitação por você se sinta merecedora liberte-se das culpas do medo da punição do seu passado aguardo o seu contato gratidão por ter chegado até aqui até o próximo vídeo muito amor paz e luz no seu caminho gratidão tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto